Gente, agora reparem como a solidariedade faz grande diferença no mundo e como o pouco que cada um faz resulta num sentimento coletivo super positivo. Cinco chefes renomados da Grande Vitória se juntaram e realizaram um delicioso jantar para mais de 400 pessoas e toda a renda foi revestida para a Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer, a FEC. E como diz meu querido amigo Sidenberg Rodrigues, juntos somos mais. E uma pessoa muito enganjada e que ajudou muito para que esse jantar fosse um sucesso foi Marlon. Ele que juntou cinco meses da alta sociedade. Marlon, como é para você ter buscado essas pessoas e principalmente estar aqui hoje nessa noite tão maravilhosa? Bom, na verdade a gente busca pessoas queridas que prestigiam as causas nobres, beneficentes e para a gente estar apoiando um evento desse, estar presente, participando, é um prazer. Além dos chefes que hoje estão aqui prestigiando, assinando o cardápio, para a gente é uma alegria um encontro entre amigos e além de tudo apoiar a FEC, que para a gente é sempre prazeroso. A FEC é uma instituição que séria, uma instituição que há muitos anos trabalha com afinco, para muita colaboração da população. Então é sempre um prazer estar prestigiando e apoiando. E um dos cinco chefes que se uniu em prol da FEC foi o Geraldo, que é dono do Geraldo Bar e Restaurante de Manguinhos, de Vitória. Geraldo, como é que surgiu essa ideia entre os chefes de fazer esse jantar? Essa ideia surgiu quando eu participei do jantar do ano passado, lá do seu tião, que todo ano faz. Aí conversando com a Tereza, que é muita amiga, cliente de muitos anos, eu falei, pô Tereza, podíamos fazer um evento maior, reunir um bocado de chefes, foi onde surgiu a ideia. E nós estamos assim, altamente felizes, que é uma causa assim, maravilhosa. E eu tenho certeza que esse é o ano 1, vai ter o ano 2, ano 3, ano 4. Outro chefe renomado que também participa desse jantar beneficente é o chefe Assis. Você que já participou, já cozinhou, já preparou pratos para tantas pessoas, como é que é hoje estar participando deste evento em prol da FEC? Isso é mais uma satisfação, como eu tenho desempenhado todas as oportunidades que a gente pode fazer alguma coisa filantrópica, isso aí nos proporciona uma alegria muito grande. Eu acho importante a gente estar contribuindo para uma causa tão nobre, estar ajudando as pessoas que precisam e realmente dar um apoio para que as coisas aconteçam em Vitória, né? E de uma forma tão especial, né? Que é estar com pessoas envolvidas na causa nessa noite. E todo este evento foi planejado e pensado em prol da FEC. E para falar um pouco mais sobre essa instituição e como que eles receberam esse grande presente, eu vou conversar com a Mari Lúcia, que é vice-presidente. Como é que a FEC recebe um presente tão bonito desses cinco chefes? Recebemos com muito carinho e muito alegres, porque isso para nós é muito importante, né? Nós, este ano, estamos comemorando nossos 60 anos e não poderiam ter melhor presente, né? Esse presente é um presente para nossos pacientes, que necessitam desse carinho, desse amor. E todas as pessoas aqui, que estão conosco, também ajudam nessa causa, também aderem, né? A este grande, essa grande missão da FEC. É muito importante fazer esse serviço social e mostrar para a sociedade uma instituição tão séria que ajuda as pessoas num momento tão delicado de suas vidas. Posso fazer um convite? Claro. Então, olha só, vem aí o nosso Outubro Rosa, não é? Que é um projeto maravilhoso, né? Que é o terceiro ano, trazemos o Outubro Rosa para o Espírito Santo. Posso dizer para o Espírito Santo que ele tem crescido. Então, convido a todo o povo para se juntar a nós nessa causa e agora no Outubro Rosa. Basta ligar ou ligar para a FEC ou acessar nosso site para conhecer um pouco mais sobre o Outubro Rosa. Eu gostaria de parabenizar aos chefes pela iniciativa, a FEC pelo lindo trabalho que realiza no Espírito Santo e aproveitar a oportunidade de mandar um enorme beijo para as minhas amigas que estavam presentes. Marcela Altoedio, Júlio Devenza, Carla Oliveira. Enfim, um beijo para todos vocês que abrilhantaram ainda mais esse jantar.